Eita que o miserável comeu o bolo da Soudier, comemora a misera! É pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora de comer mais um pedaço, hein? Comemore cada momento com o Soudier. Estamos de volta em mais um episódio aqui na turma do Vovô Raul. Porque hoje a Flavinha, ué, veio de novo aqui nesse parque que eu adoro, Altitude Parque. E eu convidei eles que já estão chegando, Alícia e Miguel! Olha isso! Hoje a Flavinha preparou mais um desafio super especial, mas eu não vou contar pra vocês. É segredo, Miguel! Tá preparado pra mais uma aventura? Tô, mais uma! Mais uma, mais uma, Alícia? Sim! Olha, a semana passada a senhorita ganhou de 1 a 0 do Miguel. Será que hoje as meninas vão ganhar de novo? Sim! E aí, Miguel, você também tem que fazer um pontinho hoje, né, Miguel? E aí você tá com toda a força, tomou bastante líquido, veio com a sua máscara, bora se proteger. E aí, sim ou não? Sim! Bora lá então? Sim! É pra agora? Sim! Agorinha? Sim! Então bora lá que eu não aguento, eu quero ir lá, eu tô com eles! E já chegamos em mais uma brincadeira super legal aqui no Altitude Parque. E aí, Miguel? E aí, Alícia? Alícia, o que vocês acham que nós vamos fazer nessa piscina cheia de quadrados coloridos? Eu não sei! E você já sabe, Alícia? Não! Olha só, então eu vou explicar pra vocês. Estão vendo aquele alvo lá em cima? Sim! Vocês vão ter que pegar o quadrado, olha lá o quadrado, jogar lá naquele alvo e ó, um de vocês vão ficar sentadinhos ali. Quem acertar e derrubar é o vencedor dessa brincadeira super legal. Gostou? Gostei! Gostou? Gostei! Bora se divertir? Sim! E agora vem com a gente aqui no Altitude Parque! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!